Olá pessoal, vamos iniciar aqui nossos trabalhos no sexto ano, sejam todos bem-vindos, né? Vamos aqui para a nossa aula destacando a questão do sistema de numeração. É um assunto que nós iniciamos lá no início do letivo, antes de começar essa pandemia, né? Esse vírus, mas agora nós queremos dar continuidade a esse trabalho e aqui nós vamos caminhando, ok? Então está aí, sistema de numeração, vamos aqui. Como é que surgiu os números, né? Você tem ideia de como é que surgiu os números, né? Talvez você possa até pensar aí, os números surgiram de uma mente genial, de uma pessoa que tem uma inteligência realmente fora do comum. Será que foi isso mesmo? É sobre isso que nós queremos refletir aqui, compartilhar com vocês nessa videoaula, trazendo alguns entendimentos sobre os quais nós entendemos. Então vamos aqui. Então, algumas vezes você talvez parou para pensar como é que surgiu os números, né? Certamente você pensou, né? Que fosse isso, como eu acabei de já falar. Será que foi a parte de uma mente genial que de repente inventou o número? Será que foi isso mesmo? Vamos pensar um pouco. Na verdade, o número, como o slide coloca aí, né? Surgiu da necessidade das pessoas, né? De contar objetos, coisas, animais. Então, o número surgiu a partir disso aí. E nos primeiros tempos da humanidade, né? O ser humano começou a desenvolver esse processo de contagem e a registrar isso em coisas. Utilizando os dedos, as pedras, os nós de uma corda, marcas em osso, em ossos. Então, mais ou menos por aí. Então, um pouquinho de história aqui. Há milhares de anos, né? Tudo era bastante diferente do que nós temos hoje no sistema de numeração do qual nós utilizamos, né? Então, como eu acabei de falar, o número surgiu da necessidade de contagem, de um ser humano contar. Animais, coisas, objetos, coisas, de uma forma geral. Então, cerca de 30 milhões, 30 milhões de anos atrás, né? O ser humano morava nas grutas, né? De cavernas, como nós observamos aqui. Então, para se proteger dos animais selvagens, da chuva e do frio, né? E escreveram, no interior dessas cavernas, as chamadas pinturas rupestres, né? E aí começou esse entendimento de que o ser humano utilizou esses meios para registrar, né? As suas caçadas. Então, ele marcava isso em pedras, em ossos. E, com o tempo, isso foi evoluindo, né? Então, quando você observa aí. Então, vamos aqui. Então, de acordo com os estudos, além dos objetos, pedras e ossos, né? Os dedos também eram utilizados pelos homens primitivos para contar também os seus animais, os seus rebanhos, né? Então, utilizava esse sistema de numeração, bem rústico. Como eu destaquei aí. Então, ele registrava em ossos, né? Fazendo marcações horizontais ou verticais em pedras. E também, através dos nós, em cordas. Os dedos também eram utilizados. Como você observa aí no slide. Outro slide aqui mostrando esse exemplo. Então, essas marcações, esses riscos em pedras, ossos ou madeiras surgiu da necessidade de registrar quantidades cada vez mais maiores, né? Os rebanhos iam aumentando e, automaticamente, havia uma necessidade de aprimorar cada vez mais esse sistema de numeração. Não é isso? Então, ao conjunto de símbolos e regras utilizadas para representar quantidades, dá-se o nome de sistema de numeração. Então, isso foi evoluindo, né? Diversas civilizações vão contribuir para essa evolução, né? As civilizações egípcias, a romana, a babilônia e várias outras, né? Então, o que é um sistema de numeração? Eu coloquei aqui alguns conceitos que vêm a ser um sistema de numeração. Na verdade, é um conjunto de regras que permite escrever qualquer número inteiro, natural, né? Segundo o dicionário elementar da matemática. Nós podemos dizer também que o sistema de numeração é um sistema de representação de números, ao qual cada algarismo apresenta uma única representação recorrendo a símbolos e regras. Então, isso é um conceito. Ou seja, um sistema de numeração é um sistema de numeração que pode ser posicional. Ele tem uma posição ou não posicional. Nós vamos ver aí. Exemplo, o sistema de numeração egípcio, né? Utilizava símbolos, né? Sete símbolos. Nós vamos ver mais adiante. O sistema de numeração egípcio. Vamos ver aqui o primeiro. Os egípcios deram uma contribuição muito grande, né? Para o sistema de numeração. Então, aí, os principais sistemas de numeração egípcios, né? Como você observa muito bem aí. Nós podemos destacar aqui, por exemplo, aqui ele utilizava um bastão, né? Um bastão. Deixa eu só destacar aqui. Para fazer essas marcações, né? Deixa eu só destacar aqui. Então, isso aqui era um bastão, né? Que era equivalente a um. Equivalente a um. Nós podemos observar isso aqui. Claramente. É o calcanhar. O calcanhar, na verdade, era um formato bem... De um calcanhar mesmo. Valia cem. É um rolo de corda. Você observa aqui. Uma flor de lótus. É um dedo apontando, né? Um dedo. Valia dez mil. O peixe. Cem mil. É um símbolo aqui de um homem. Valia aqui, na verdade, um milhão, né? Então, a gente vai observar, claro, cada vez mais, cada símbolo, de sete símbolos, né? Que nós observamos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete símbolos, representavam o sistema de numeração babilônico, né? Melhor, egípcio. Então, vamos aqui adiante. Vamos destacar aqui. Então, os egípcios utilizavam o sistema de numeração de agrupamento simples, de base dez. O sistema de numeração, utilizando sete símbolos do egípcio, era de base dez. Interessante isso aí, ó. Então, a numeração escrita nasceu nas épocas bem primitivas, né? Então, está aí os símbolos que eu deschaquei. Passando aqui para a civilização chinesa, né? Deu uma contribuição muito interessante também. Os chineses, né? Havia um sistema de numeração bem mais complexo, né? Eles utilizavam, em vez de os símbolos, as gravuras egípcias, sete símbolos, os chineses vão utilizar traços horizontais aqui, ó. Um tracinho horizontal equivalia a um. Dois tracinhos, dois. E assim por diante, né? Então, era bem complexo, né? A ideia que eles tinham do zero, né? Era um formato meio ovulado. E que tem toda uma descoberta histórica da educação matemática e vai falar com mais detalhes sobre essa questão que eu não vou destacar aqui. Mas o fato é, o sistema de numeração chinês era bem complexo, né? E bem antigo também. Vamos aqui. Vamos destacar aqui outras questões interessantes. Olha aí, o sistema de numeração chinês, nessa gravura aí, já vai ficando mais complexo, né? Mas é só para você ter uma ideia. Então, aqui nessa gravura, nós temos aí o sistema de numeração, né? Tanto o egípcio, nós temos aqui o babilônico, os egípcios, né? Em tracinhos. Os babilônicos em formato de cunha. Os maias, através de pontinhos. Os chineses, através de traços horizontais. E os gregos também. O alfa, por exemplo. O alfa, o primeiro. E o alfa e o ômega, o último. Então, cada civilização dá a sua contribuição dentro do sistema de numeração. Isso é muito interessante. Vamos adiantar aqui. O sistema de numeração babilônico. O sistema de numeração babilônico, né? Foi desenvolvido pelo povo, né? Há cerca de dois mil anos atrás, antes de Cristo. E no formato de cunha. Você percebe aí, ó? Nessa imagem aqui. Esse formato de cunha. Bem interessante. Eu estou dando essa passeada nos sistemas, nas civilizações e as suas contribuições para o sistema de numeração egípcio, babilônico, chineses. Para você perceber, cada vez mais, um aprimoramento desse sistema de numeração. Por exemplo, o sistema de numeração romano baseava-se em sete números chaves, né? Enquanto que o sistema de numeração, deixa eu só voltar aqui, babilônico, ele utilizava, na verdade, o sistema de numeração sexagesimal, ou seja, contava os números de 60 em 60. Enquanto os egípcios utilizavam sete símbolos, né? Os babilônicos vão utilizar, na verdade, vão contar os números de 60 em 60. Vamos adiante aqui. Já o sistema de numeração romano, né? Ele vai utilizar esses sete símbolos aqui também, ó. Semelhante, um tracinho, tinha o valor de 1. O V tinha o valor de 5. O X tinha o valor de 10. O R de 50 e assim por diante. O C de 100, D de 500, M é 1000. Está aí vários exemplos aqui do sistema de numeração romano, que até hoje são utilizados, né? Por exemplo, o sistema de numeração romano é utilizado, né? Aqui, como você observa bem na imagem, em relógio, em formato de relógio, em ruas, em ruas, né? Por exemplo, aqui nós temos para títulos de autoridades religiosas, por exemplo, João Paulo VI, aqui, ó. Certo? E assim era utilizado esse sistema de numeração, né? Deixa eu só voltar aqui. O sistema de numeração maia, também em formato de pontinhos, como você observa aí. Então, nós vimos aí esse sistema de numeração. O sistema de numeração egípcio, utilizava sete símbolos. O sistema de numeração babilônico, utilizava... Era de sessenta e sessenta, sexagesimal, né? O sistema de numeração chinês, em formato de traçozinhos. O sistema de numeração maia, em formato de pontinhos. E o sistema de numeração romano, utilizava sete símbolos, também. Traçando com o sistema de numeração egípcio, ele era decimal. É importante essa informação. E o sistema de numeração indo-arábico, é o nosso sistema de numeração, que nós utilizamos. Muitas civilizações antigas, como você observa aqui no slide, criaram seus próprios sistemas de numeração. Um deles, também, a Índia, deu a origem ao sistema de numeração que hoje nós utilizamos. Teve uma contribuição dos hindus e dos árabes. Juntou, ficou indo-arábico, né? Como nós observamos aqui, nesse pequeno comentário. Vamos adiante. Então, o sistema de numeração decimal, ele é um sistema de numeração classificado em ordens e classes, né? Então, o nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração decimal por agrupar os elementos de 10 em 10. O sistema de numeração egípcio utilizava sete símbolos. O romano também tem sete símbolos. Os babilônicos utilizavam 60, contavam os números de 60 em 60. O egípcio era de base 10. E o nosso sistema de numeração também, ele vai ser de base 10. Sistema decimal. Ou seja, contamos, agrupamos os números de 10 em 10. Ou seja, um agrupamento de 10 unidades aqui, uma dezena, 10 unidades. Uma centena, 10 dezenas. E assim por diante. Ou seja, agrupamos os números de 10 em 10. Então, você observa aí na imagem. Então, o nosso sistema de numeração é também chamado de sistema posicional. Olha, o sistema também egípcio, egípcio, ele era de base 10. O nosso também é de base 10 posicional. Pois cada algarismo ocupa uma posição ou ordem no número. Então, você observa aqui, primeira classe das unidades simples, unidade, então, ordem e classes. Dessa forma, ordem e classe. Então, primeira classe, nós temos aqui unidades simples, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, aqui, segunda classe, milhares, terceira classe, milhões, e quarta classe, bilhões, e assim por diante. Então, é interessante entender esse nosso sistema de numeração que teve a contribuição dos hindus e dos árabes, e aí, por aí, juntou indo arábico, certo? Ou sistema de numeração decimal. Contamos os números em agrupamento de 10 em 10. Então, cada algarismo ocupa uma ordem, cada algarismo, como você observa aqui, cada algarismo ocupa uma ordem, o agrupamento de três ordens vai formar uma classe. Isso? É isso que está escrito aqui. Então, as ordens são contadas da direita, da direita para a esquerda, uma classe completa formada por três ordens. Ou seja, como você observa aqui no slide, uma classe é formada por três ordens. Segunda classe, três ordens. Primeira classe, a unidade de cinco. Segunda classe, as unidades de milhares, milhares, milhões, bilhões, e assim por diante. Então, esse sistema de numeração de base 10, ordenada, as ordens são contadas da direita para a esquerda. Uma classe completa formada por três ordens. Unidade dezena e centena. Cada grupo de três ordens corresponde a uma classe. As classes também estão contadas da direita para a esquerda. Como você observa aqui, primeira classe, as unidades simples, primeira ordens, segunda ordens, terceira ordens. Segunda classe, das milhares, dos milhões e dos bilhões. E assim por diante. Então, nós contamos os números dessa forma, seguindo o sistema de numeração em doarada. Então, o que nós vimos nessa aula é que o sistema de numeração no curso da história, de forma bem objetiva, de forma bem clara. E aí, nas próximas aulas, a gente vai passar alguns exercícios para nós fixarmos essa aula de forma bem concreta. Ok? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Shalom. Hops. Obrigado.